Saudações Vasquianizei, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Parece que tem nome novo para reforçar a zaga. Enfim, antes de dar a notícia, quero lembrar a vocês que não assinou o contrato, ainda não é jogador do Vasco. Eu vou apenas passar a informação aqui para vocês. Então não vai dizer que Vasquianicicero falou que o jogador A ou B veio para o Vasco. Ainda não veio ninguém, eu só vou passar a informação. Vamos lá. Bem, o novo alvo da diretoria do Vasco para reforçar a zaga é o zagueiro Xandão. O zagueiro de 29 anos está solto no mercado, tipo de contratação que o Vasco adora. Enfim, o zagueiro já viveu um bom momento no São Paulo, acabou sem clube e o Vasco está meio que acertando com o jogador. O jogador no mês passado rescindiu com o time russo, desde então ele está sem clube. E o técnico Milton Main já tinha dito algumas vezes que queria pelo menos 5 opções para a zaga. O jogador não estava sendo muito aproveitado, não vive o seu melhor momento na carreira. Mas enfim, é um jogador já experiente. Vamos ver, né? Vamos ver. Por enquanto parece que as negociações estão em estado inicial. O Vasco está apenas fazendo as tratativas com esse jogador e ainda não se sabe o que acontecerá. O certo é que antes do início do Brasileirão, algum jogador será anunciado. As medidas que vão ser sobre Xandão, você quer ele no Vasco, você não quer ele no Vasco? Comenta aqui embaixo, deixa o comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou, até mais.